Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha dessa máscara de cílios que é a divina da nova coleção de máscaras da Candice Berenice A Candice Berenice lançou três, né? E eu tava super curiosa, gente, escutei muita gente falando E aí eu ganhei de presente do Samuel de Natal, essa daqui Eu lembro a vez que eu tava no shopping com ele e elas estavam bem na porta, assim, da loja da Candice Berenice Aí eu fui olhando e tal, eu falei Não, com certeza a que eu compraria seria a rosa porque ela tem o aplicador bem magrinho, que é do jeito que eu gosto E aí ele já pegou essa coisa e comprou a rosa Essa rosinha é a divina Ó, a embalagem é super bonitinha E aqui ela tem escrito volume, alonga, curva e define máscara divina Ela tem 7.5 gramas Essa máscara e as outras, pelo que eu vi, todas estão na cor preta mesmo E o valor é R$31,90 nas lojas da Candice Berenice ou no site, você pode comprar também O nome das outras duas é Escândalo, que é a verdinha que tem um aplicador bem parecido com o aplicador da Miss Mangá que eu já mostrei aqui no canal E a amarelinha é a exagerada, que tem um aplicador super gordo que é bem pra volume mesmo Vou mostrar mais de perto O aplicador, ele é mais magrinho com as verdas mais curtinhas o que faz com que acumule menos produto alongue mais os cílios mesmo E eu já fiz um vídeo aqui explicando todas as diferenças entre os aplicadores de máscara de cílios Vou deixar aqui linkado pra vocês conferirem porque tá bem detalhado esse vídeo No dia que eu ganhei essa máscara eu falei já vou testar, já quero saber como é o efeito dela porque eu tava muito curiosa mesmo Então assim, eu já estou usando desde então Já tenho uma opinião assim pra dar pra vocês do que eu achei dela Então vamos pra aplicação agora Eu não apliquei nada nos olhos Eu apliquei só uma sombra bem clarinha assim, mais amareladinha só pra neutralizar aquele arrochado da pálpebra, né? Porque ninguém merece Vou aplicar Curvex Esse aqui que eu tô usando é o da Kiko que se tornou o meu Curvex favorito da vida E aí do outro lado eu não aplico Mas como vocês sabem, eu sou extremamente fã de Curvex Nossa gente, eu sou muito louca pelo Curvex Eu não consigo não aplicar Já deu uma mega curvada E agora vamos aplicar a máscara Eu senti que assim que eu abri essa máscara ela não veio com uma consistência muito líquida como eu sinto com algumas outras máscaras da Maybelline, por exemplo Essa máscara eu já senti que a consistência a primeira vez que eu apliquei já estava boa ela não estava líquida demais nem grossa demais estava boa Essa foi uma primeira camada bem generosa eu passei bastante tempo aplicando e olhem a diferença de um olho pro outro ela dá um efeito mesmo de cílios bem mais alongados, bem maiores Ela ainda está úmida e eu vou aplicar mais um pouquinho vou aplicar como se fosse uma segunda camada mas eu vou tirar bem o excesso do produto Eu percebi que essa máscara de cílios ela dá sim pra você aplicar uma segunda camada sem ficar daquele jeito os gominhos grudados de cílios, sabe? Mas essa daqui eu percebi que ela deixa os cílios bonitos mesmo você aplicando uma segunda camada uma terceira camada eu acho que já é demais pelo menos pra mim mas dependendo do seu gosto você pode aplicar uma terceira camada e olha esses cílios com as duas camadas e esse cílio com nada eu gostei muito eu senti que o efeito que ela dá nos cílios é muito bonito eu gostei muito do efeito dela Vou aplicar agora do outro lacinho o Curvex Pega o cílio bem lá da raiz e vai puxando assim, ó fazendo um zigue-zague dá um efeito muito bom Não senti que ela fez muita bagunça não sujou demais só sujou bem um pouquinho aqui assim, ó mas esse aplicador dela ele tem essa tendência, né? por ser mais magrinho de não sujar tanto Então, ó, sem o Curvex ela dá uma leve curvada assim é uma leve curvada, gente não é a super curvada a super curvada é só com o Curvex os meus cílios, eles não são retos pra baixo mas eles também não são super curvadinhos mas assim, o que eu achei é que o cílio fica bem definido o que eu gosto eu achei que fica uns cílios assim que quem olha rápido assim, quem não fica olhando parado acha até que você tá de cílio postiço claro que também depende do tamanho do seu cílio se você tiver um cílio muito curtinho talvez não dê esse efeito e ó, com a segunda camada olha os cílios de baixo eu acho que ela dá um efeito bem legal nos cílios de baixo não queria borrar mas acabei borrando um pouquinho e pronto tô super cíliuda confesso que com ela eu não senti tanta diferença do lado com Curvex e do lado sem Curvex eu achei que o efeito foi muito, muito parecido o que não é um efeito que eu sinto com toda a máscara não, gente mas com essa daqui eu senti que o lado Convex e sem Convex ficou muito parecido últimas considerações essa máscara não é a prova d'água procurei no site procurei em outras resenhas alguma coisa que falasse se ela é a prova d'água ou não mas no site da Quintes Verenice não diz se ela é a prova d'água então eu acho que ela não é a prova d'água porque toda máscara quando é a prova d'água vem dizendo na embalagem mas eu achei ela bem resistente ela dura durante o dia todo eu apliquei passei um dia inteirinho com ela gente, eu apliquei super cedo e fiquei até a noite e a máscara ficou intacta eu não fico descamando como às vezes acontece com algumas outras máscaras quando eu fico assim um dia inteiro enfim muita opinião positiva com relação a essa máscara eu gostei bastante dela gostei mesmo eu penso assim se essa máscara acabasse eu compraria de novo? compraria porque eu gostei eu achei que ela realmente deixou meus cílios bonitos deixou meus cílios alongados do jeito que eu gosto então ela está super, super aprovada e é isso esse foi o vídeo de hoje eu já espero que vocês tenham gostado se você já testou essa máscara de cílios me conta aqui nos comentários se você testou as outras opções da Candice Berenice conta aqui que eu quero saber não esquece de dar like aqui no vídeo se você gostou se inscreve aqui no canal também pra não perder nada e até o próximo vídeo tchau você errou! não, não errei não eu não errei e até o próximo vídeo tchau 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 tchau